Olá galerinha, seja todo mundo bem-vindo ao meu canal, bem-vindo de volta para você que já me assiste há algum tempo seja bem-vindo você que está vindo pela primeira vez, muito prazer, eu sou o professor Francisco Delavô professor do canal aqui, professor do site Boa Temática, www.boatemática.com.br professor de matemática, naturalmente, que a gente está trabalhando aqui o conteúdo básico de matemática desde o sexto ano do ensino médio até o terceiro ano do ensino, desculpa, desde o sexto ano do ensino fundamental sexto, sétimo, oitavo, nono do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro nesse momento a gente está no nosso terceiro vídeo, vídeo número 3 estamos falando de conjunto, já falamos em dois vídeos sobre conjunto e vamos falar agora em algumas operações com o conjunto, não é isso? nesse vídeo a gente vai falar união, interseção e diferença de conjunto complementar de um conjunto e quantidade de elementos de um conjunto que a gente vai ver também daqui a pouquinho eu saio, você copia e eu preparo o quadro para a gente finalizar a aula essa aula é bem, é um pouquinho mais extensa, tem mais algumas coisinhas para a gente falar também é a parte mais utilizada, mais cobrada e bem, união união de dois conjuntos vamos lá, dado o conjunto A e B definimos como união de A e B o conjunto formado pelos elementos de A ou cuidado, tá? elementos de A ou elementos de B não é elemento de A e elemento de B, não é elementos de A ou de B aí eu junto todo mundo, aí vai ser a união dos dois, tá bom? exemplo, ó vamos ver aqui eu tenho conjunto A esse conjunto azulzinho é o A quais são os elementos? 2, 5, 7 e 12 elementos de A conjunto de B conjunto B, quais são os elementos? 3, 5, 7 e 9 isso é o conjunto B qual é a união de A e B? é a junção desses elementos eu vou juntar esses elementos a união de A e B é os elementos que são de A ou que são de B sendo que, olha só esses que aparecem aqui no A e no B naturalmente eu vou escrever uma vez só não vou repetir 5 e 5 7 e 7, não então qual é a união do conjunto A e B? união A e B que a gente denota com esse símbolo esse é o símbolo da união o, tá vendo? união esse é o símbolo da união o conectivo é o U eu não posso falar que são os elementos de A e de B não, são elementos de um ou do outro pode ser de um, pode ser do outro eu vou juntar tá? então vê bem união de A e B vai ser 2 3 5 ó 2 3 5 tô colocando na hora 7, 9 e 12 9 e 12 beleza e do C o D ó desculpa do conjunto C e conjunto D a união do conjunto C e conjunto D qual seria? todos os elementos os elementos que pertencem ou a C ou a D quais são eles? 1 4 7, 8, 9 simples assim, tá? então união é isso e um elemento vai pertencer a união? ó o elemento pertence a união de A e de B se ele pertence a A ou se ele pertence a B pode ser que ele só pertence a A pode ser que ele só pertence a B mas ele vai pertencer a união tá bom? quantidade de elementos de um conjunto é da união de um conjunto ela pode ser menor do que a quantidade de elementos dos dois conjuntos quando vai ser menor? quando tiver elemento comum por exemplo quantos elementos tem A? 4 quantos elementos tem B? 4 daria 8, não é isso? mas quantos nós temos na união? 1, 2, 3, 4, 5, 6 por quê? porque existem dois que são comuns então a junção desses elementos pode dar um número menor do que a soma dos dois conjuntos e pode ser igual também ó 1, 2, 3, 4, 5 2 elementos em C 3 elementos em D 5 no total 1, 2, 3, 4, 5 a união deu 5 elementos por quê? porque eles são conjuntos de junto conjunto que não tem elementos comum um ao outro tá bom? então pode ser menor que a soma dos dois conjuntos pode ser igual nunca vai ser maior naturalmente tá? nunca vai ser maior fica tranquilo é... interseção em conjunto vamos lá união a gente já viu o que é interseção interseção dados dois conjuntos A e B definimos interseção de A e B o conjunto formado pelos elementos de A e de B qual a diferença, professor? vê bem quando eu falo A ou B servem os elementos que são de A e servem os elementos que são de B quando eu falo A e B o elemento tem que ser dos dois pra fazer parte da interseção tem que ser elemento de A e de B também eu não posso ter um elemento de de A que não é de B na interseção não tem que ser elemento dos dois ao mesmo tempo ó conjunto A 2, 5, 7, 12 conjunto A conjunto B 3, 5, 7, 9 quais são os elementos que são de A e de B? 5 e 7 somente tá vendo? esse é de A e também é de B 7 é de A e também é de B então é elemento de A e de B aí é interseção aí como é que a gente indica a interseção? é com esse símbolo é o U ao contrário do ponto da cabeça união com o U virado pra cima o normal e interseção esse símbolo aqui de Borco vê bem quais são os elementos qual é a interseção de A e B? fala pra mim 5 e 7 show de bola agora qual é a interseção de D e E? interseção de D e E ou seja estou perguntando quais são os elementos que estão em D e também estão em E? vê lá nenhum né não tem ninguém igual aqui ó 3, 5, 7 não aparece ali então essa interseção é o que? uma interseção vazia você não pode dizer que é 0 não tá? é uma interseção vazia tudo bem? show de bola entendido? seguindo diferença de conjunto diferença é sobre ação lembra? quando a gente fala lá nas operações em básico qual é a diferença entre 8 e 3? 8 menos 3 5 diferença de 5 unidades não é isso? diferença é a subtração diferença entre dois conjuntos dados dois conjuntos A e B definimos que a diferença entre A e B nessa ordem se a diferença entre A e B é nessa ordem é A menos B não é B menos A aí mudaria A nessa ordem é o conjunto formado pelos objetos que são elementos de A e não são elementos de B ou seja eu pego o conjunto A e tiro todo mundo que é de B fica só os elementos que não tem igual em B aí é a diferença olha pra cá a gente indica naturalmente com esse tracinho de menos A menos B ó X vai pertencer a diferença entre A e B se somente se é assim que a gente lê X pertence a A mas não pertence a B quando X pertence a A e não pertence a B ele é um elemento da diferença porque eu já tirei os elementos de B ali olha só elementos de A de novo 2 12 5 7 elementos de B 3 5 7 9 tranquilo quem é A menos B ou seja vou pegar todos os elementos de A que não sejam elementos de B e bem quais são 2 e 12 somente o 2 e o 12 ué elemento de A que não são de B sim porque olha só os elementos de A não são 2 12 5 7 sim mas 5 7 são de B então um copo é só os elementos são apenas de A são exclusivamente de A beleza ó C 3 5 7 D 2 4 6 e 8 quem é C menos D ou seja quais são os elementos que estão em C mas que não estão em D todos os elementos de C não tem nenhum em D tem não eles não são conjunto eles são conjunto de junto ou seja um afastado do outro então eu tenho como diferença o próprio conjunto de C ó 3 5 e 7 beleza eu vou ficar ali pra escurecer um pouquinho pra você copiar vai parar o vídeo vai copiar vou apagar e vou colocar outra ideia se não se eu ficar fazendo aqui com o vídeo rolando vai ficar um vídeo imenso você vai perder tempo a todo beleza para o vídeo eu venho aqui escureço a tela você copia depois eu volto com a tela preparada com os outros dois assuntos que eu tenho que falar que é o complementar de um conjunto e a quantidade de elementos de um conjunto ok vai bom vamos seguindo olha só faltam só esses dois tópicos aqui complementar de um conjunto não poderia deixar de falar com você e a quantidade de elementos de um conjunto vê bem complementar de um conjunto o que significa complementar completar aquele conjunto né se eu tenho dois conjuntos conjunto A e conjunto B eu quero complementar A em relação a B eu quero preencher o que está faltando em A pra ele ficar igual a B entendeu percebe se eu quero complementar o conjunto A em relação a B eu quero que ele fique igual a B então quem está faltando ali essa é a ideia de complementar vamos ler o que está escrito olha só dados conjuntos A e B com A contido em B ou seja o conjunto A ele tem que estar dentro do conjunto B os elementos de A ele tem que ser elemento de B também porque se eu quero completar ele pra ficar igual a B ele não vai ficar nunca igual a B se ele tiver elementos diferentes de B os elementos que existirem tem que ser iguais também claro pode ser menos que você vai completar pode ser menos que não pode ser diferente entende senão não tem como complementar pra ficar igual a B dados de conjunto A e B com o A contido em B significa A é um subconjunto de B é parte de B é uma parte eu quero completar com a outra definimos que o complementar de A em relação a B é o conjunto formado pelos objetos do conjunto de B ou seja aqueles que ainda estão em B mas que não está ainda no conjunto A não pertence ainda eu tenho que completar e que não pertence a A essa é a ideia X vai pertencer ao complementar de A em relação a B é essa anotação fica atento quando tiver assim calcule aí coloca isso aqui você já sabe que você quer complementar ou seja complementar complementar de A em relação a B beleza? ó X pertence ao conjunto complementar de A em relação a B se isso é menos que se o X pertence a B tem que ser um elemento que está lá em B mas que não está em A que não pertence a A aí eu dei um exemplo pra gente olha só conjunto A letras da palavra fé F E conjunto B letras da palavra café por exemplo C A F observe que as letrinhas de A estão aqui tá vendo? o A é um subconjunto de B o A é um subconjunto de B legal então posso calcular o complementar de A em relação a B olha a pergunta que se faz aqui quais elementos estão faltando em A pra ele ficar igualzinho a B ó quais os elementos? o C e o A né? se eu colocar um C e um A aqui vai ficar igualzinho então são os elementos que estão em B mas que não estão em A então seria o C e o A beleza? tranquilo? show de bola compreendeu? é isso é simples assim complementar e se você tiver prestar atenção aqui você percebe que complementar de A em relação a B é a diferença de A entre B e A a diferença de entre B e A é a diferença complementar não de A em B é a diferença de B para A tá bom? é o que está em B e não está em A quantidade de elementos de um conjunto olha se A é um conjunto finito tem que ser conjunto finito não tem que saber quantos elementos tem se o conjunto não é finito se A é um conjunto finito denotamos a quantidade de elementos denotamos a quantidade sua quantidade de elementos por N de A número de elementos de A N de A é isso aí essa é a notação determine N de A eu quero saber quantos elementos tem A beleza? X tal que X é um número maior que 2 e menor que 10 determine N de A aí você vai dizer quantos elementos tem ali simples assim ó você tem que ficar atento que número de elementos do conjunto vazio zero não vai ter elementos tá número de elementos do conjunto A vai ser 1 quando? quando o conjunto A for unitário naturalmente a gente já viu isso tranquilinho essas ideias tá bom? esse foi o vídeo 3 nosso terceiro vídeo sobre conjunto na próxima nas próximas duas aulas 4 e 5 nós vamos fazer juntos exercícios pra fixar né? porque eu dou a teoria sim mas parece que a teoria é um pouco fria né? parece não é mesmo teoria é pedra a gente fala legal mas e aí? vamos praticar pra que você perceba onde que é cobrado como é cobrado tá bom? então as duas próximas aulas nossas a gente vai fazer exercícios uma delas a gente vai fazer exercícios sobre união interseção diferença complementar e etc isso que eu falei com vocês e a 2 é aula 4 a gente faz isso é a aula 5 né? a segunda aula a aula 5 vai ser sobre situações problemas em que eu resolvo através do de conjuntos né? da ideia do diagrama de venda união interseção são aqueles probleminhas envolvendo a teoria dos conjuntos tranquilo? ficamos combinados assim você volta aí no vídeo 4 e 5 pra que a gente possa fazer atividade então você já pode entrar no meu site baixar as atividades 4 e 5 e vir me acompanhar pra que a gente faça essas atividades juntinho não precisa fazer a gente vai fazer junto beleza? tranquilo um forte abraço e até